E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Champions Return to Arms Opa, o lag aí de novo. Vamos a mais uma parte da série Cara, esse desafio aqui, mano No caso, esse desafio aqui do... Daqui de Frogville, né? Cara, esse negócio aqui é muito complicado fazer sem o cara ter a habilidade de matar aqueles inimigos Parece o jogo do Pac-Man aquilo ali, né mano? Eu andei olhando alguns vídeos pra ver como é que completa aquilo ali de forma rápida E todos os vídeos que eu olhei, mano Os caras estavam tipo nível 80 com personagem E aí, tipo, eles tinham umas armas fortes Provavelmente já estavam na última campanha, né? Na dificuldade de Champion E aí, eles matavam aqueles inimigos ali E aí, conseguia completar o desafio bem fácil Eu vou tentar fazer ainda aqui, mano Vamos ver se eu vou conseguir Mas o foco agora é aqui, mano Quem foi o Crusher aqui, fui eu, mano Nossa Pegou já era, meu irmão 54 essas duvas aqui Não serve Cara, esses arqueiros de fogo aqui são tenebrosos, hein mano O dano deles O dano deles O dano deles Semana Semana É, mano, meu personagem tá forte pra caramba o dano dele, mano Depois eu vou tentar fazer aquele desafio lá de novo, mano De Frogville Eu vou ver se eu Se eu consigo interceptar aqueles inimigos e matá-los Nossa Nossa, que que é isso, mano Besouro E da hora é o barulho que dá quando esmaga Já já tô nível 19 Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Tchau Eu vou deixar aqui Agora eu vou deixar aqui nossa aqui foi lindo o massacre, as poções de cura que estão caindo agora, olha o tamanho delas eu acho legal isso aqui, tipo, na época que eu joguei, na era do ps2, eu me lembro que eu zerei esse game duas vezes, eu fui na terceira dificuldade e as poções de cura lá, mano, eram da hora, mano, o formato delas grungou esse aqui era fortezinho, hein o que será que caiu, mano, espero que tenha caído algo útil agora, aqui já não caiu nada ó, aqui ó, oitenta e nove, mano, disease, resistência, não sei o que que é isso ah, isso aqui é apenas para ranger, não vou poder usar quando cai uma coisa boa, ainda não posso usar, é sacanagem é pra ranger aqui viraram pedra, ó ah Para a parte sul agora da floresta de Obsidiana Ah, apareceu um ponto de salvamento Vamos para baixo primeiro Aí Ué, o que foi isso, mano? Nossa, nem queria ter feito isso Não entendi mais nada, cara Vou botar a estamina de novo Aqui Vou botar dois pontos nessa skill aqui Vai dar uma boa grande isso aqui Cinco mil Nada útil Olha, cara, essas luvas aqui, ó Pera aí 79 de proteção Essas linhas são Ah, não vale a pena Não vou gastar 40 mil Para aumentar só um de defesa Nem pensar Vamos ver aqui se tem algo útil Caramba, olha isso daqui, mano Ah, eu não tenho dinheiro Puta merda, cara Aquilo ali é muito bom Imagina, cara Mais 30 de HP E mais 20 de força Puxa vida Ah, perdi, mano Não vou poder Comprar Caro pra caramba Tá dando quase mil de dano Mas será que caiu outro elefante? Não, não foi Foi, acho que isso aqui, ó A figura de um búfalo Olha lá a regeneração de HP, mano Tá boa Foi aqui Inimigo totalmente de fogo Tem outro aqui, ó Puxa vida Fui direto Pro hit dele Que pena É, foi certo eu ir pra cá primeiro Tô vendo que já já vai aparecer outro boss Morri cara, porra Tava demorando mano Caralho minhas resistências tão lixo Um lixo cara, pega o hit em mim Acaba com a vida mano Que caralho mano Olha só Essa aqui eu não tinha visto antes Muito fraco as resistências, muito fraco E eu acho que eu perdi o negócio aqui Ah não, não perdi não Vem, vem, ah, passou Vem, vem, ah, passou Vem, 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 vem Olha aqui ó Aqui minha resistência magia né mano Resistência magia aqui tá bem alta 57% Não vai ressuscitar ninguém Acho que eu vou lá pra cima primeiro Tem um vestígio Tem um vestígio do mapa aparecendo ali Onde não foi aberto ainda ó E essa parte de baixo que é bem compridona Lá pra baixo ó Então aqui pra cima é o caminho certo primeiro Ah, tem um boss aqui Vem, 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 vem Que se defender se ferrou Olha o fogo, olha o fogo Que miséria Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Um hit é de boa Aí ponto de salvamento Aí ponto de salvamento Caiu um item amarelo só vou verificar os itens quando não conseguir pegar mais nada esse aqui é pior que um câncer mano esse xamã tem três um perto do outro velho faz um estrago de tanto que ressuscitam olha aqui mano outro item dourado mas não me serve o o o o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não. Fizeram uma boa armadilha aqui no final. Nossa, onde é que vai isso aqui para Lagos de Fogo? Olha lá, deu toda a volta, ó. Bora então para Lagos de Fogo. Chee, man. Olha aqui um golem. Nossa. Isso aí morreu só com uma. Olha o lag. Tem que provocar eles para eles saírem da lava. Olha aqui que miserável. Eita, caralho. Acho que é só eles que tem força bruta. Aqui também, mano. Aqui. Eita. 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 Toma Tô evoluindo, quase evoluindo de novo Pro nível 20, esse lugar aqui tá muito bom pro XP Passar por aqui pra salvar de novo Por causa de morrer Tem golem lá em cima de novo Gostei do XP que eles dão Esse aqui até que não deu nada Como a skill tá muito forte Vou investir mais nela ainda Esse game aqui o cara tem que ter a ginga também Pra desviar desses arqueiros miseráveis Que nem aqui, vai pra cima e volta Caralho, meu, que desgraçado, meu, quase me matou Pegar nível 20 agora eu vou tacar mais força Eu vou pra cá agora Toma Toma Tira vai Tira vai Nossa, esse jogo aqui, quando eu tava com meu PC DDR3, não tinha condições nenhuma de jogar ele no emulador Eu tô com um processador de 10ª geração e 5, mano Mesmo assim da lag Caramba, quase morri, mano, não adianta Eu inventei de querer matar ele com a paulada normal, vocês viram que não tem como, hein Com a skill é só uma Com a skill é só uma Aí, cru Não posso carregar mais nada É hora de usar um portal, então Vamos dar uma olhada aqui, ver o que que me serve Bom, aqui eu já tô vendo que Nada me serve Caramba Que armadura bonita, mas é fraca Só 50 de defesa Ó, essa calça aqui é melhor, hein Finalmente 83 Essa minha era 73 Cru, 89 Olha aqui, mano Que beleza Essas botas combinam com o peitoral, hein 87 esse circlet A defesa dele Esse aqui é 85 Esse aqui é melhor, ó Beleza 36 46 80 Ah, não Não é melhor que o meu Deu pra usar bastante coisa aqui Deu pra aproveitar O que que é isso aqui? Isso aqui é pra arma Só cai coisa pra colocar na arma, mano Esse pote explosivo é bom pro início do jogo Ajuda bastante Ajuda bastante Eita Aí não Ainda bem que teve aquela pergunta Senão ia vender o negócio que eu tava equipado 146 mil Agora sumiu a parada que eu queria A mulher tinha que vender esses Tônico mais graúdo aqui também Vambora Vambora Deu pra aumentar consideravelmente a A defesa Ajuda bastante Ajuda bastante Ajuda bastante Caramba, acertou Eita, não, não Não vai morrer aí não, cara, tá louco Que lag dá aqui, viu Tá doido, né Nossa, eu não ia ser lá atrás, não ia ter que Vender as coisas tudo de novo, porque não tinha salvado Agora sim Pô, é que se lag e ficar ruim de enganar eles, não Esse lugar aqui tá tenebroso, mano O inimigo, cara, correndo em cima da lava Agora ele saiu Esse golem aqui já, nem precisei enganar ele, aí é foda Olha lá, cara, que que é isso, mano Ah, cara, forçou isso aí, mano Isso aí forçou Pô, os golem tudo bem, né, mano Mas agora esses inimigos aí também, cara Andando em cima de lava Que merda é essa Esses inimigos aqui também Esses bizurros aí Nossa Ih, não tirou nada Essa aí sim Ah, mana bugou dentro do próprio baú Nossa, tem mais descida lá, ó Eu vou chegar lá no fim e vou encerrar essa parte Mano, pode errar Sem mana Sabe quando eles morrem, trava o jogo É tipo a animação que dá Deles desaparecendo Nossa, tem várias descida aqui O negócio tá bloqueado pela lava Tem um puzzle aí Bom, vou aproveitar aqui o ponto de salvamento, galera Deixa eu matar esses inimigos aqui Vim passar a área aqui primeiro É isso aí Bom, galera Vou encerrando aqui então Mais uma parte da série de Champions Return to Arms Obrigado a todos e falou Obrigado a todos e falou Obrigado a todos e falou